Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera. Tudo certo? TJ na área. Hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um vídeo aí, mano, diferenciado, beleza? Deixa aquele like pesado aqui no início do vídeo. Não esqueça de deixar o like, é muito importante. Você chega no final do vídeo, você esquece do like, sai do vídeo. Gostou do like, mas não deixou o like. Gostou do like, não. Gostou do vídeo, mas não deixou o like. Então já clique agora, mano. Clique agora. Não finja que não tá ouvindo, não. Clique agora no like aí pra dar aquela fortalecida, beleza? E, galera, se inscreva também pra gente bater 2 milhões. Falta muito pouco pra gente bater 2 milhões. Então se inscreve aí pra dar aquela fortalecida também. O canal do Ted Snow vai tá na descrição. Passem lá e se inscrevam, mano, beleza? Pra ele bater 10 mil lá. Você já bateu 10 mil não, né, Ted Snow? Não. Pra ele bater 10 mil lá, beleza, galera? O negócio é o seguinte, esse vídeo aqui, mano, a gente vai tentar jogar o GTA, mano, sem quebrar as leis de trânsito. A gente vai ter que entrar na lei e dirigir certinho, fazer tudo certinho aqui no GTA, beleza? E, galera, é o seguinte, mano. Eu acho isso um pouco difícil pro TJ. Porque o TJ é um corredor, né, mano? É um corredor. Na vida de jovem ele é um corredor. Sai fazendo drift, sai pôcando placa, sai... Entendeu? Então eu acho que vai ser difícil, mano, pro TJ fazer isso aqui. O que você acha, Ted Snow? Você acha que vai ser muito fácil? Very easy? Vai ser very easy. Vamos ver, vamos ver. Ted Snow, eu vou fazer esse teste hoje, mano, de autoescola, beleza? Com nada mais, nada menos que uma Lamborghini Huracan, mano. Tá bom pra você? Claro. Olha a maluquice, hein? Olha a maluquice. Vou pegar meu Lamborghini aqui, mano. Meu carro da série, né? Vou entrar nela aqui e já vamos descer lá pra encontrar o Ted Snow, mano. Nossa, o ronco do carro é muito lindo, mano. Tá de manhã cedinho. A gente vai tentar andar na... Já vou começar agora, mano. Vou pegar o Ted Snow ali. O Ted Snow tá vestido de... De... Sei lá, mano. Como é o nome daqueles caras que ficam lá no carro lá, ajudando? Flanelinha. Que flanelinha, mano. Não é flanelinha não, doidão. É o instrutor, 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 mano. Instrutor. Ele tá vestido de instrutor lá, mano. Ted Snow não entende nada de trânsito, beleza? Mas eu entendo aqui. Então a gente vai tentar entrar na lei de trânsito aqui no GTA, mano. Sem quebrar nenhuma regra. Já tô aqui, ó. Eita, mano. Aí, ó. Já quebrei uma regra de trânsito, mano. Já quebrei uma regra de trânsito aqui, mano. Ó, deixa eu até encostar aqui, ó. Pra trocar a câmera. Vou deixar a câmera assim, ó. De longe, pra vocês verem muito bem o que eu estou fazendo, beleza? Então, beleza. Vou quebrar aqui, ó. Vou olhar pra trás. Não tem ninguém. Beleza? Seta aqui. Eu não sei onde que liga. Deixa eu ver aqui, mano. Não tem seta aqui, mano. Não tem seta no meu negócio aqui, hein, velho. Era no K e no L, se eu não me engano. Não tem seta, galera. Não me julguem porque não tem seta. Beleza. Eu vou andar aqui, mano. A velocidade mais ou menos dos jogadores aqui, do GTA, é mais ou menos essa velocidade aqui. Beleza? Aqui é uma faixa aqui, mano. Ó, que tá escrito stop. Então, a gente vai parar. Para aí também. Vamos respeitar as leis. Tá vindo ninguém? A gente sobe. Beleza? Vamos ver se a gente consegue, mano. Vamos ver se a gente consegue dirigir. É muito estranho. Pra falar a verdade, é muito estranho. Como que a gente gosta de jogar o GTA? Pulando tudo. Descendo essa ribanceira aqui, toda arregaçada, entendeu? Então, a gente gosta de fazer isso, mano. Esse é o difícil, mano. Passar um metro do cara ali. Vamos ver se o outro vai respeitar. Ah, o ciclista aqui passou voado. A lei, galera. A lei é o seguinte, mano. Aqui, ó. É duas linhas contínuas, beleza? Eu não posso fazer ultrapassagem aqui nessa pista, mano. Só se a linha daqui de dentro fosse pontilhada. Se tem um pedestre no meio da pista assim, Eu tenho que manter uma distância dele de 5 metros, assim, ó. Beleza? E se ele estiver na beirada da pista, Eu tenho que passar pelo menos um metro de distância dele. Beleza? Então, essa é a lei. Eu vou manter a distância dele aqui, Porque ele tá no meio da pista, E aqui eu não posso ultrapassar por outro lado. Então, aí, ó. Fiz merda aqui, mano. Galera, o negócio também é que o controle do GTA É... É... Não é igual a vida real, né? Então, tipo, essas falhazinhas Essas falhazinhas eu não vou nem levar em consideração, beleza? Tô aqui descendo de boa. Vou pegar Ted Snow ali no... Aqui, ó. Olha só que ciclista louco, ó. Vou buzinar pra ele. Vai, 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 vai. Colocar a primeira pessoa aqui, ó. Aí, ó. Bora, parceiro. Ó, tô tentando manter a distância, mas não tá dando. Não tá dando pra manter a distância aqui do cara, entendeu? Olha aí, ó. Ele não sai dali, ó. E eu não posso fazer ultrapassagem aqui nessa pista, mano. Duas linhas contínuas aí, mano, ó. Duas linhas contínuas aí. Não posso fazer essa ultrapassagem aqui. Vou ter que frear. Vou ter que esperar a boa vontade do carro lá na frente e do ciclista, entendeu? Vou ter que esperar e ver o que que acontece, mano. Tô aqui andando de boa. O posto que Ted Snow está me esperando, né? Tá logo ali na frente, aquele de esquina ali, beleza? Os caras pegaram a velocidadezinha ali, ó. Pegaram a distância. Só que a Lamborghini é muito forte. Eu acho que eu escolhi o carro errado pra fazer isso, beleza? Aqui, ó. Ted Snow tá vindo aí, ó. Se tivesse seta, eu ia dar seta aqui, mas não tem seta. E é Ted Snow! Vou quebrar pra cá, mano. Entra aí, ó. Entra aí, entra aí no carona aí, parceiro. Aqui, ó. Entra aqui no carona aqui, ó. Ó, o Ted Snow é instrutor de hoje, mano, ó. Instrutor de hoje. Instrutor Ted's Nations, né, não? Ô, bike nista aí, ó. Parou até pra olhar bike. Bike o quê? Bike nista. Bora, doidão. Bora, doidão. Tá ficando doido? Aí, ó. Beleza. Vamos vir pra cá, ó. Vamos vir pra cá, gente. É o que você fazer, sabe o que eu vou fazer com você? Hum. Vai pra mim. Aqui, ó. Que isso? Que isso, que isso, velho? Ó, beleza. Não tá vindo ninguém, Ted Snow. Podemos entrar aqui e vamos seguir o nosso fluxo aqui. Não tô vendo nenhuma placa de velocidade, então eu vou acelerar aqui. Mas, eles falam que rodovia, assim, tipo, ruas de bairro ou rodovia, tipo, ruas de bairro... Não, tá doido? Rua de bairro é 40 por hora, beleza? Rua de bairro é 40 por hora. Vamos colocar o velocímetro na tela, Ted. Não tô esquecendo. Deixa eu encostar aqui, ó. Colocar o velocímetro na tela, Ted. Não, o velocímetro na tela. Sendo que aqui é meio... Tá ali embaixo, ali na direita. Velocímetro é meio bugado aqui, beleza? Aqui, ó. Mas se for pra parar pra ver, é esse aqui, mano. Ó, 35, 40. Ó, 35, 40. Essa é a velocidade que eu tenho que andar na cidade, beleza? Essa é a velocidade que eu tenho que andar na cidade. Na pista, eu posso andar 80. E no Vida de Jovem não tem nada disso. Vocês não iriam suportar assistir um episódio da gente andando na lei de trânsito certinho. A gente não pegou nenhum semáforo ainda, Ted Snow. Mas eu acho que a gente vai pegar ali pra frente, né? Eu vou dar uma esticadinha aqui, mano, porque se tiver polícia, me multa. Mas eu não estou... Entendeu? Todo mundo faz isso. Todo mundo faz isso. Eu não tô infringindo a lei, mano. Tô infringindo a lei, mas nem tanto, entendeu? Tô dando uma esticadinha de leve. Não tô passando muito do limite aqui, não, Ted Snow. Não tô passando muito do limite aqui, não. Ó, a placa aqui, ó. Placa aí, ó. É, placa aqui não pode retornar, então a gente não pode fazer a curva aqui. E a gente sempre faz a curva aqui, mano, quando sai da faculdade. Isso é fato, mano. Isso é fato. Mas beleza, vamos continuar na nossa lei de trânsito aqui, ó. Vamos continuar aqui com a Lamborghini. Deixa eu ver se eu coloco a primeira pessoa aqui. Tem gente que gosta de assistir a primeira pessoa, então eu vou ficar intercalando, beleza? Primeira pessoa e terceira pessoa. O interior da Lamborghini nem se fale, né, parceiro? O interior da Lamborghini é lindo demais, né, velho? Da Huracan, então nem se fale. Ó, vamos ver aqui, mano. Tem um semáforo aqui na frente, Ted Snow. Ó, não posso fazer o retorno aqui também. A placa tá dizendo. Sinal vermelho. Coisa que a gente nunca para. A gente vai parar aqui agora, ó. Chegou aqui na linhazinha, parou. Beleza, firmeza. A véia mostrou desde ali pra você. A véia? A véia pra trás. Qual? Essa véia aqui atrás ali, ó, de nós. Não, deixa ela quieta, deixa ela quieta. Sinal fechado, como vocês podem ver lá na frente, lá, ó. Semáforo está vermelho, então a gente não pode atravessar. Isso é óbvio. Eu não entendo por que que todos estão fechados, né? Ó, só abriu o que pode virar pra esquerda, tá vendo? Só abriu o semáforo de quem quer virar pra esquerda. Então eu não posso ir ainda. Agora abriu o meu. Essa eu não sabia. Agora abriu o meu. É, tem que prestar atenção na lei do trânsito. Parei aqui porque eu tava olhando o chat ali sem querer, foi mal. Tem que prestar atenção na lei do trânsito, mano. O semáforo se fecha muito rápido. Aqui a gente vai... Agora a gente vai encostar de novo aqui, Ted Snow. Ó, semáforo aqui é mato, ó. Ali, ó, ali, 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 ó. Ali, ó, se a gente fosse polícia, ó lá. Passou direto no sinal vermelho. Ah, não, ah, não. Ué, é mesmo, é isso mesmo. Não pode não, ó. Os dois passaram, mano. Que vagabundos aqui. Abriu pra mim, vambora, Ted Snow. Que vagabundos. Que vagabundos, mano. Passaram direto, velho. Passaram direto furando o sinal vermelho, entendeu? Não posso retornar ali. Eu tô tentando achar um retorno, galera. Aqui, ó. Aqui eu posso jogar pra esquerda. Beleza. Posso jogar pra esquerda. Ó. Vai abrir pra mim agora. O meu é da esquerda lá. Aqui é pra quem vai lá pra aquela outra pista lá, ó. Entendeu? Os Estados Unidos, o legal dos Estados Unidos, mano, é que eles são muito bem organizados com o trânsito e faixa da pista, mano. Eles são muito bem organizados. É por isso que lá não acontece muito engarrafamento. Porque, tá vendo aqui, igual eu fiz aqui, ó. Eles têm semáforo pra cada coisa. O da esquerda lá é o que vai abrir pra mim. O da direita é o que vai abrir pra quem tá na minha direita aqui pra passar direto. Beleza? Aqui, ó. Abriu só pra mim, tá vendo? Quem tivesse ali do lado ia ficar parado. Abriu pra mim e pro outro lá que vai quebrar pra... Olha só, velho. Que loucura. Mas é massa, velho. É massa. Beleza? Quebramos aqui. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Se eu morasse no Estados Unidos, eu acabava atropelando alguém, mano. Pois é, mano. Aí que tá errado. Aí que tá errado. E vamos fazer baliza, Ted Snow. Vamos fazer baliza também. Vamos parar ali na frente ali e vamos fazer baliza, mano. Porque nada como uma baliza na prova de trânsito, entendeu? A baliza é estacionar. Tipo, a baliza é o principal, mano. É o que tira mais pontos se você der mole, entendeu? E você não pode perder mais de três pontos. Não pode perder mais de três pontos. Por enquanto, eu não perdi nenhum ainda. Beleza? Eu não perdi nenhum. Só dei uma aceleradinha ali de leve e não ultrapassei muito não. Se um dia chegar uma multa, não vai chegar porque eu não tenho a porcentagem, entendeu? Só se eu passar muito da velocidade. Aí eu recebo a multa mesmo, entendeu? Se eu passar pouquinho assim, eles caem na porcentagem lá e não multa. Beleza? Tamo aqui, mano. Se tivesse seta, seria mais legal. Mano, não tem seta. Vamos quebrar pra cá assim, mano. E vamos continuar aqui, ó. Vamos continuar aqui. Aqui é diretão. Eu tô tentando achar algum lugar pra... Eu quero ir lá naquela loja, Ted Snow. Aqui? Eita caramba! Ó, ó, ó! Bateu de mim aqui! Ó, fila da pu! Fila da pu! Bateu de mim aqui na minha Lamborghini aqui, parceiro. Tá o que eu vou tacar nele? Não taca não, viado. Vou tacar aquela... Prezeguativo. Bateu na minha Lamborghini, mano! Esse cara aí, velho. Aí abriu, mano. Tacou uma bolota de coisa. Beleza, vamos seguir o fluxo aqui, mano. Vamos seguir aqui. Já o trânsito já tá... O trânsito aqui já tá fluindo, hein, Ted? O trânsito aqui já é um pouco mais perigoso, mano. Já é um pouco mais perigoso. Por quê? Porque tem mais carros, então, tipo, eles podem errar igual o cara errou ali. Agora eu freiei, ele bateu, ele sabia que o senhor não tava fechado. Ele bateu e... Entendeu? Ele não respeitou a gente, mano. Não respeitou a gente. Parece que ele tem mãe, mano. Bora! Bora! Caraca, mano. Que demora, que demora, mano. Andar na lei é difícil, galera. Tô falando no GTA, viu? Tô falando no GTA. Porque... Não, eu já tinha passado da minha faixa. É porque coisou direto, mano. Eu passei quando abriu, entendeu? É porque ele... 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 Ele fecha muito rápido, mano. Eu já tinha passado. Ó. Beleza, sinalzinho tá vermelho aqui. Mesmo se não tivesse sinal, tem uma placa ali, ó. Stop. Então tem que parar, beleza? Tem que parar por... Eita, caramba! Ó. Tá vacilando ainda mesmo. Perdi ponto. Perdi ponto aqui. Mas eu tenho uma desculpa, Tedzo. Eu tenho uma desculpa. Essa Lamborghini, eu só dei um toquezinho aqui. Ela bateu com tudo ali no carro, mano. Esse daí não é desculpa pra mim, não. Mano do céu. Esse carro aqui foi a pior escolha que eu fiz. Era pra eu ter vindo com o carro normalzinho do jogo, mano. O que que eu fui fazer? Vambora, parceiro. Ó, beleza. Vou quebrar pra direita aqui, igual ele fez aqui, ó. Quebrei pra direita. Vamos ver, mano. Vamos estacionar lá do outro lado, lá da esquerda. Será que a gente pode quebrar aqui? Será que a gente pode quebrar aqui pra retornar? Não pode. Então o que que a gente vai fazer? Hein, Tedzo? Onde tem um contorno pra gente? Onde tem um contorno pra gente voltar lá naquela outra pista lá? Não é. Eu quero vir nessa pista aqui da minha esquerda aqui, ó. Do lado aqui, ó. Entendeu? Como que eu vou fazer? Eu sei, eu sei. Você sabe? Você tem que voltar pra cá, virar ali, virar pra lá e vai voltar lá na esquerda. Sério? Sim. Então, beleza. Virar à direita aqui, né? É. Beleza então, Ted Snow. Vamos ver, mano. Vamos ver o que que você tá dizendo, hein. Vamos ver se você tá dizendo a coisa certa. Vamos ver se o Ted Snow está certo. Ó, abriu pra mim. Virei à direita, Ted Snow. Sim. Agora eu tenho que fazer o contorno pra cá. Ah, Ted Snow, ó. Se a gente falar que eu estudei, você acredita? Mas eu não posso voltar aqui, Ted Snow. Não posso. Olha a placa aqui, ó. Não posso retornar aqui. Eu tenho que ir direto lá, ó. Entendeu? Agora eu tenho que fazer o retorno pra cá, Ted Snow. Sim. Como que eu vou fazer isso, meu parceiro? Você vai fazer isso? Virei na esquerda e dá a minha volta. Se fosse no Vida de Jovem Normal, eu ia dar um cavalo de pó aqui e ia voltar, né? É. Como que eu vou fazer isso, Ted Snow? Vira aqui na esquerda. Vamos virar na esquerda aqui e vamos direto. Vamos ver se lá a gente consegue voltar. Entendeu? Sim. Vamos ver se lá... Aí, abriu. Vamos abrir. Ué, não entendi. Beleza. Ele abriu. Vamos lá. Vamos quebrar pra cá, ó. Tá vendo? O sinal fecha muito rápido. É, muito rápido. Ó. Viemos pra cá. Agora, Ted Snow, será que a gente quebrando na esquerda aqui a gente consegue chegar lá? Pode, pode. Aqui pode virar na esquerda. Não, mas será que a gente virando na esquerda aqui a gente consegue chegar lá? Acho que... Não é pra tentar, né? Buzinei e ela foi embora. Atravessou o sinal vermelho. Olha essa... Que ordinária, mano. Atravessou o sinal vermelho. Bonito ali, viu? Eu tô parado aqui por causa da sombra, viu, Ted Snow? Tô parado aqui por causa da sombra. Ah, isso é isso. Mas sabe que essas pessoas... É, isso aqui não. Aí, ó. Abriu pra mim, beleza. Vambora. Vamos quebrar pra esquerda aqui, ó. Nossa. Ele tá no sinal vermelho. Olha lá no sinal... Ixi, velho. Abriu pra mim, parceiro. Pô, Ted Snow, isso aqui tá muito difícil, mano. Tá difícil pra essas pessoas... O sinal abriu pra mim, velho. Por que que eu bati no cara ali, sendo que o sinal abriu pra mim? Então, mano. O cara é doido, acaba. Depois que eu tô ficando tracando essas coisas aqui nele, ele reclama, né? Olha o sinal. Aí, mano. Aí. Galera, era isso mesmo. Olha o retorno que a gente teve que fazer pra poder ir lá na pista que eu quero. Se fosse normal, o que que eu ia fazer? Eu ia dar um cavalo de pau ali e acabou. Mas não. Eu tive que fazer o retorno lá embaixo, entendeu? Você viu a distância que eu percorri. Só pra vir aqui e entrar na outra pista ali, mano. Que era a pista que tava do lado. A pista colada do meu lado. Deixa eu colar mais aqui nesse cara aqui, mano. Porque... Abriu, abriu, abriu. O negócio aqui demora muito. Olha lá, gente, atravessando. Olha lá. Acidente. Olha o acidente. Vai, 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 vai. Que eu vou direto. Você é na frente, parceiro. Hã? Tô falando. Tô falando. Tô falando. Você não tá acreditando que esse pessoal do GTA aqui é tudo burro, não. Esse pessoal do GTA é tudo burro aqui, galera. É aqui que eu queria vir, mano. É aqui que eu queria vir. Eu acho que é aqui. Beleza? Vou me encostar onde, Ted Snow? Aqui na direita. Vou me encostar aqui na direita, mano. Aqui na frente do Neymar, tá ligado? Aqui, ó. Ó, ó. Beleza. Tá muito perto, Ted Snow. O negócio é o seguinte. De 15... De 15 a 30 centímetros do meio fio. Então essa distância aqui, ó. Deve ter uns 10. Tá ótimo, entendeu? 15 a 30 centímetros, mano. 15 a 30 centímetros. Beleza? Não, 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 não. Tá de boa. Tá de boassa. Galera, é o seguinte. Deixa eu colocar no primeiro a pessoa aqui, ó. Meu instrutor, Ted Snow, não sabe nada. Beleza? Sinto muito em lhes dizer, mas... A gente tá aí, ó. Fechei a porta. Carro ali. Eu cometi alguns erros, entendeu? Por causa também dos personagens aí do jogo aí, ó. Que cometem vários erros. Mas é isso aí. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Deixa aquele like pesado. E se inscreva aqui no canal pra dar aquela fortalecida, beleza? Lamborghinizinho aí ficou com um arranhãozinho aqui na frente, mas não tem problema não. Pode crer. Então é isso aí. Canal Ted Snow na descrição. Passem lá e se inscreva. Tamo junto, velho. É nóis e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho